Olá, sabe aquelas pessoas que reagem a imprevistos de forma inflamada, como o fogo, com reações fortes, firmes, pessoas cheias de opinião? Ou será que você reconhece em si essas características? Então, esses são sinais que podem revelar as pessoas com predominância no temperamento colérico. São quatro os tipos de temperamentos humanos e cada um se relaciona a um elemento da natureza. Falamos nos dias anteriores do melancólico ligado à terra, fleumático, água, sanguíneo, ar, e hoje a gente vai falar do colérico, ligado ao fogo. As pessoas de temperamento colérico têm um pensar bastante decisivo, inflamado pela vontade da ação, fazer acontecer. São ideias elevadas, pessoas que têm ideias elevadas, que querem trazer algo diferente e novo ao mundo, opiniões próprias muito firmes e fortes. Às vezes, são idealistas, lutam bastante por suas ideias. Ideia e ação andam sempre juntas para quem tem o temperamento colérico como dominante. No sentir, existe um extremo senso de justiça, como um código de honra que é próprio do colérico. O colérico sabe perdoar, mas também sabe punir. É extremamente rigoroso consigo próprio e com os outros, mas também oferece proteção. No querer, a pessoa com temperamento colérico predominante é bastante perseverante, tem uma força de vontade férrea, tem coragem, tem coragem, o agir com o coração, muita ação, muita capacidade de resolução de problemas, de tomada de decisão e uma decisão bastante firme, convicta. Muitas vezes, o colérico é também impulsivo e excessivamente vigoroso. A sua ação é uma ação que direciona para o futuro e o colérico também não tem muita paciência para os detalhes. Os olhos são fogosos, brilhantes, às vezes tendem, inclusive, a impor as suas decisões sobre as outras pessoas. O corpo é bastante entroncado, os passos são fortes e firmes e são pessoas muitas vezes impositivas, que vivem no querer. Querem, querem, querem fazer acontecer, querem realizar, colocar as ações e as ideias no mundo. Nos relacionamentos, os coléricos tomam iniciativa, tendem a comandar e a exercer a liderança, tendem a buscar a imagem de heróis, mas às vezes isso pode impactar as outras pessoas, impactar os relacionamentos em grupos. Os perigos é que às vezes o colérico se torna irritável e perde o autocontrole. O maior perigo é a obsessão. Quando o colérico se vê impedido a fazer alguma coisa, ele é impelido cada vez mais a fortalecer o seu foco naquele objetivo. Segue um objetivo com persistência e resiliência, muitas vezes sem medir os meios e as consequências. A tarefa de desenvolvimento do colérico é não confrontar, deixar o fogo se extinguir. Se a gente compõe grupos ou se a gente lidera grupos, cada vez mais o autoconhecimento é fundamental e também a gente perceber os diferentes tipos de reações, os diferentes tipos de comportamentos das outras pessoas para que a gente possa ser cada vez mais inclusivo, para que a gente não precise querer padronizar e colocar todo mundo numa mesma forma. A gente pode ser mais diverso e entender que a diversidade é boa, que os perfis diferentes enriquecem a discussão, enriquecem o trabalho, enriquecem as descobertas e as entregas e podem enriquecer uns aos outros nos relacionamentos. Tem os desafios? Claro que tem. Mas todo esse material e todo esse instrumento e esse caminho de autoconhecimento é muito rico. Eu quero muito receber pessoas incríveis e pessoas que realmente estejam afim de fazer a diferença no mundo, de se tornarem ou de fortalecerem-se como agentes de transformação e de regeneração. E é para isso que eu criei a Comunidade Impulso Eco. Clica no link da Bill para saber mais. Inscreva-se, a gente começa o nosso percurso no dia 24 de junho de 2021. Vamos lá? Amém. Amém.